Bom pessoal, para quem estava a assistir a live stream de Hearthstone, perceberam que a live stream fechou, assim do nada a meio, vocês perceberam isso, e nós íamos fazer duas live streams, fizemos a live stream de Hearthstone que supostamente devia ter fechado às 8, e logo de seguida íamos abrir a live stream de Hearthstone, não é? Já estava tudo preparado, tudo pronto. O que aconteceu é que, e já não é a primeira vez que isto acontece, o YouTube fecha-me a live stream, sem explicar porquê, e diz que eu tive uma correspondência de content ID. Basicamente o que é que é isso? É uma violação de direito de autor. Imaginem, eu passei na live uma música conhecida, passei na live um clipe de vídeo conhecido, conhecido, não é preciso ser conhecido, basta ser um clipe protegido por direitos autorais, mas nós estávamos a jogar Hearthstone, que é um jogo free to play, da Blizzard, não tem, não há qualquer tipo de problema com esse jogo, em termos de reserva a direitos autorais, o jogo pode ser transmitido, e vocês veem, não é? A internet está cheia de Hearthstone. Eu próprio já tinha feito 4 episódios de Hearthstone, um deles com 4 horas e tal, as músicas são sempre as mesmas, os sons são sempre iguais, não aconteceu nada diferente. A verdade é que, mais uma vez, recebi uma correspondência de content ID, já é a segunda. A primeira vez, eu já não lembro qual foi o problema, mas eu aí, eu estava a utilizar músicas, eu estava a fazer uma live stream, e para entreter mais o povo, pus músicas de fundo, aí o problema foi meu, porque eu não, apesar de eu ter baixado, ter feito o download de um pacote de músicas sem direitos de autor, aparentemente, essas músicas, algumas tinham direitos de autor. Pessoal, não sei, eu não sei, porque vejam aqui, se a próxima correspondência aparecer aí, eu perco a funcionalidade de fazer live streams durante 6 meses. 6 meses. Basicamente, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o canal para. Porque, vocês sabem, a maior parte de vocês conhece a minha vida, eu trabalho à noite, é um trabalho muito pesado, muito cansativo, eu fico com pouco tempo para fazer, seja o que for, e depois, o estratagema é este, eu acordo, tento me despachar o mais rápido possível, para trazer uma, duas lives por dia, porque é isso que eu tenho tempo para fazer, eu não tenho tempo para fazer edição de vídeo. Agora, nesta fase da minha vida, não dá. E se, esta situação, apesar de, vejam aqui, nas definições do canal, está tudo ok, não, eu não tenho nada vermelho, mas eu vou perder a funcionalidade da live stream, aparentemente. Caso, haja outro problema destes, que o YouTube não me deu explicação absolutamente nenhuma. Eu estive aqui à procura, nas promoções, atualizações, em todo o lado do Gmail, não houve explicação nenhuma, sobre aquilo que aconteceu. Simplesmente, apagaram-me o vídeo, sem explicação. Eles disseram que apagaram-me, mas, na verdade, eu acho que o vídeo está de pé, ainda não percebi bem. Ele não aparece nos meus vídeos carregados. Isto é um desabafo, eu estou a ter um desabafo com vocês. Ele não me aparece nos vídeos carregados, estão a ver. Na verdade, eu não sei bem o que é que aconteceu. O que aconteceu é que fiquei muito triste com isto, é uma sacanagem. Eu tinha mais uma live stream para vos mostrar e aconteceu isto. Olha, pessoal. Quero deixar-vos, então, um grande abraço. Eu não posso estar contente. Não estou aqui a mostrar o meu... não estou contente. Estou triste e preocupado. Portanto, olha, pessoal, vamos a ver no que dá. Não sei se à minha vou fazer lives. Estou com medo desta situação. Nem sequer tenho tempo para tentar conversar com a Fullscreen, que é a empresa que me patrocina no YouTube. Cara, não sei. Se calhar vou ter de conversar com eles. Não sei. Tá. Pessoal, olha, um forte abraço para vocês. Esta mensagem era só para as 50, 60 pessoas que estavam a assistir a live de Artestown e as que iam assistir à live de Rust para perceberem o que é que aconteceu. Tá bom? Um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.